Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, senhor presidente, solicitei a discussão do PR 1697, que trata da lei de diretrizes orçamentárias, projeto de fundamental importância. Quero cumprimentar aqui o relator, os deputados que me antecedem, o Alme Anísio, e obviamente cumprimentar também o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Sanitar na pessoa de vossa excelência, deputado Zemaia. Mas aproveito, senhor presidente, assim como os demais parlamentares desta casa, que me antecederam a tribuna neste início de tarde, para trazer aqui, deputado Zemaia, um assunto extremamente sério que vem acontecer no Estado de Minas Gerais e que eu estou pedindo e vou pedir a ajuda de vossas excelências com relação ao assunto que passam a abordar. No dia 31 de maio, nós recebemos na Comissão de Segurança Pública um documento oriundo da chefia da Polícia Civil, do delegado geral de polícia, doutor Jairo Leles, tratando e informando a comissão dessa casa sobre os plantões da Polícia Civil que foram criados no Estado e aí estabelecendo a partir dessa data esses plantões. A imprensa, deputado Zemaia, vem, passou a cobrar insistentemente com relação a esse assunto. Um assunto, eu diria, hoje, extremamente preocupante à segurança pública do nosso Estado. E por que esse assunto é tão preocupante? Ao se estabelecer, deputado Zemaia, esses plantões, a Polícia Civil acabou por criar uma enorme dificuldade, não só com a integração das Forças de Segurança Pública, mas também uma sobrecarga gigantesca aos policiais militares do Estado de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade, na semana passada, de alertar o chefe da Polícia Civil, doutor Jairo Leles, com relação a esse assunto e outros assuntos. Pasmem o cidadão que está nos assistindo nesse momento. Este documento que foi encaminhado, nós destacamos aqui alguns pontos. Deputado Zemaia teve a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos junto na Comissão de Segurança Pública, no bienio 2003-2004, onde esse deputado presidiu e, posteriormente, Vossa Excelência também presidiu a comissão no bienio seguinte. São Roque de Minas, as viaturas da Polícia Militar, ou a viatura da Polícia Militar, deputado Luiz Carlos Miranda, vai ter que deslocar 147 quilômetros no plantão para a cidade de Passos, conduzindo presos, testemunhas, materiais apreendidos, armas de fogo, objetos, 147 quilômetros. Mas ainda assim, deputado Zemaia, se fosse apenas 147, nós estaríamos tranquilos. Para Vossa Excelência ter uma outra ideia, o outro plantão, nós teremos no chamado 17º Departamento de Pouso Alegre, Cruzilha. Os policiais militares vão ter que andar 212 quilômetros para encerrar essa ocorrência. Esses dados são da prova a Polícia Civil. Então, aqui a planilha com o destaque para Cruzilha. Mas isso ainda é pouco, deputado Zemaia, considerando as outras distâncias que nós temos. Pouso Alegre, Sul de Minas, Albertina, 101 quilômetros, a viatura de Albertina vai ter que deslocar para o plantão da cidade de Pouso Alegre. Pasmem! Os senhores e as senhoras que estão nos assistindo nesse momento, o que esse plantão, criado pela Polícia Civil, acabou por trazer consequências danosas à segurança pública do nosso Estado. Buritis, 348 quilômetros da cidade de Unaí. Chapada Gaúcha, 332. Formoso, 457. Uruana de Minas, 362 quilômetros que as viaturas da Polícia Militar vão ter que percorrer. Imagine, deputado Zemaia, que a viatura da Polícia Militar de Carneirinho vai deixar o município, uma única viatura, em Limeira do Oeste, em União de Minas, em São Francisco Salles, que vossa excelência conhece muito melhor do que esse deputado, que vossa excelência representa aquela região, vai deslocar até a cidade de Uberlândia para fazer entrega de presos, de material apreendido, porque não tem plantão nas cidades mais próximas. Isso não só após as 18 horas, mas também nos finais de semana. Então, deputado Zemaia, o que está acontecendo hoje no estado de Minas Gerais é algo devastador com a segurança pública do estado, ao criar esses plantões e reduzir esse atendimento. Imagine, vossa excelência, que a viatura que vai sair de Formoso e deslocar 457 quilômetros para chegar em Unaí, essa viatura vai andar pelo menos cinco, seis horas que vai percorrer para chegar. Se houver um flagrante, esse flagrante vai ocorrer em torno de três, quatro horas e essa viatura vai gastar seis horas para voltar. Nós teremos um impacto e nós estamos tendo impacto de uma consequência devastadora na integração das polícias e, acima de tudo, na prestação de serviço à população de Minas Gerais. Quando esse documento chegou, deputado Zemaia, no dia 31 de maio, esse deputado apresentou requerimento, inclusive, de próprio punho, para fazer um requerimento com o seguinte teor, senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, hoje presidida pelo deputado João Leite. O deputado que ele subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada a audiência pública, no âmbito desta comissão, para discutir o desdobramento da criação do plantão regionalizado à Polícia Civil de Minas Gerais, considerando os impactos na prestação do serviço prestado pela Polícia Civil à população mineira, bem como a sobrecarga de trabalho dos policiais civis e militares e a integração das duas polícias em nosso Estado. Requer ainda que sejam convidados para o debate o chefe da Polícia Civil, doutor Jair Léves Filho, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato Vila de Souza e a secretária de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena. Solicitei o deputado João Leite, presidente da comissão, que já determinou a assessoria que marque a audiência pública já para o dia 16 de agosto, para que nós possamos aqui sentar com o chefe da Polícia Civil, com o comandante-geral da Polícia Militar e não permitir que a integração sofra qualquer reversa. Eu falo isso, deputado Zé Maia, porque durante o mandato do governo Itamar-Franco, 99 a 2002, eu ocupei essa tribuna para dizer da importância do que é a integração no combate ao crime e na redução da criminalidade da violência em Minas Gerais. Pelo menos umas 15 vezes, eu ocupei a tribuna dessa casa, porque até então, uma viatura da Polícia Militar estava na rua, poderia abordar um cidadão com a identidade na mão, que ele não saberia se ele era foragido de uma cadeia, de uma delegacia, de uma penitenciária, ou se pesava contra ele um mandado de prisão, ou se era foragido do sistema prisional. Por qual motivo, deputado Zé Maia, até aquele mandato? Porque os dados ficavam na mão da Polícia Civil, que por sua vez, a PM não tinha acesso. Sequer a base territorial de atuação, a circunscrição territorial, era casada. O que não permitia que a mesma companhia e a mesma delegacia seccional ou batalhão da polícia não tivesse compatibilidade com a sua circunscrição territorial? Questões extremamente elementares não poderiam ser feitas. As polícias não sentavam na mesma mesa, não discutiam quantas ocorrências tinham naquela jurisdição, não discutiam quantos inquéritos foram instalados, enquanto flagrantes foram realizados. Não planejavam as ações em face do tipo de crime que estava crescendo naquela determinada região. Não discutiam, não planejavam ou não executavam. Portanto, com a chegada do governador Aécio Neves, nós havíamos aprovado uma lei, a lei de minha autoria, que é a lei 13968, que determinava o acesso comum. O governador Aécio Neves teve a coragem de enfrentar esse problema cultural em que o chefe da polícia civil, naquela época, dizia, a polícia civil é minha. O comandante da PM dizia, essa também é minha. E aí ninguém sentava à mesa e ficava aquela cultura, uma cultura que não traduzia em benefício ao conjunto da sociedade. Com a chegada do governador Aécio Neves, foi criado a Secretaria de Defesa Social e aí passou-se a falar integração e essa integração vem avançando. Esses plantões, ao final de semana, não só coloque em risco toda a integração, mas não é isso que está por trás. Nós sabemos perfeitamente que há uma reivindicação salarial da polícia civil que deve ser discutida com o governo, mas não é criar uma dificuldade para julgar no colo do governador e depois levar uma reivindicação salarial. Eu, por diversas vezes, evitei de fazer esse pronunciamento aqui nessa casa, tentando e esperando que esse problema pudesse avançar e buscar uma solução. Mas o sacrifício, deputado Jamaya, está sendo enorme dos policiais militares com a sobrecarga de trabalho e que chegam na delegacia, não estão recebendo. Eu acabei de entregar ao deputado João Leite, o presidente da Associação dos Praças, deputado Luiz Carlos Miranda, protocolou no gabinete do deputado João Leite, presidente da Comissão de Segurança Pública, na dada de ontem. O plantão integrado, interinstitucional da criança e adolescente, as viaturas da polícia militar ficaram, 15 viaturas, que eram 12 horas, aguardando a boa vontade do delegado de polícia para receber ocorrências que sequer tinham material aprendido. Numa atitude sorrateira de alguns delegados, quero aqui deixar claro, porque nós sabemos que a polícia se vê é composta de homens sérios, de pessoas comprometidas, mas alguns delegados têm tido essa postura em criar uma dificuldade enorme, os policiais da delegacia, deputado Luiz Carlos Miranda, sem um bebedouro de água, sem utilizar banheiro, sem lanchonete de madrugada, 12 horas, aguardando a boa vontade do delegado de plantão, lá no plantão interinstitucional da criança e adolescente. Portanto, é algo muito grave, o chefe da Polícia Civil precisa ter pulso, porque o Estado de Minas chegou a anunciar que os plantões já tinham sido resolvidos, mas na prática continua fazendo estrago gigantesco na segurança pública de Minas Gerais. a minha fala, o deputado Zemaia, até para fazer uma correção, deputado, o que é daquela região, estamos aqui, deputado, com o 5º Departamento de Uberaba, onde receberão ocorrências de Nova Ponte a 116 quilômetros, de Pirajuba a 101 quilômetros, São Francisco de Sales a 95 quilômetros de Frutal e Mineiro do Oeste a 243 quilômetros de Iturama. Então, nós estamos aqui com esse detalhamento que esse estudo foi feito pela própria Polícia Civil. Isso é algo que nos preocupa, deputado Adelmo Carmelião. Porque, de outro lado, nós já temos aqui uma proposta de emenda constitucional que, ao longo desses 12 anos e 5 meses de mandato, eu evitei tratar desse tema nesta casa. Mas não há outra solução. Nós temos aqui uma proposta de emenda constitucional elaborada pelo deputado Valangelo, que trata da retirada do DETRAN das mãos da Polícia Civil, que este deputado, inclusive, já assinou, acredito que vossa excelência também já assinou. Nós temos mais de mil policiais civis trabalhando na área de trânsito e que poderiam, deputado Adelmo Carmelião, no esforço do governo, serem destinados à atividade fim e que o DETRAN fosse definitivamente afastado da Polícia Civil e alocar-se esses policiais para trabalhar com inquérito policial, nas dirigências, os escrivães, os agentes de polícia, investigadores e os delegados de polícia. Não há outra solução. Porque, a perdurar esses plantões, nós teremos viaturas da PM deslocando 300 e 400 quilômetros. Imagine, deputado Adelmo, quanto sofrimento é para o policial, para o preso que está sendo conduzido, para as testemunhas, quem é que vai querer ser testemunha de uma ocorrência onde o policial vai andar 200, 300 quilômetros para chegar no plantão para a lavatura do flagrante. Então é algo, deputado Zé Maia. Vossa Excelência, que é um deputado também, eu diria, compenetrado com essas questões e sempre numa tentativa de buscar uma solução junto ao governo do Estado, buscando aqui o melhor, o próprio deputado Adelmo, com as suas posições muito serenas, muito firmes. E nós precisamos buscar uma solução. Imagine ontem que 15 viaturas da PM ficaram aqui 12 horas para encerrar a ocorrência que não tinham sequer armas de fogo apreendidas, que não tinham objetos apreendidos, mas tinham menores apreendidos que precisavam ser entregues. Os menores, conforme consta na denúncia da Associação dos Praços, entregues ao deputado João Leite no meu gabinete, os menores ficaram deitados no chão da delegacia até as 8 horas da manhã, deputado Adelmo, quando o delegado foi receber a ocorrência. E segundo consta, né, o delegado que estava lá não quis atender ou não sabe para onde foi parar o delegado que estava lá de plantão. Então é algo, deputado Zé Maia, extremamente sério. Nós não podemos fingir que o problema está acontecendo. O problema está acontecendo. Esse requerimento que eu havia aprovado, logo depois o Estado de Minas publicou que o secretário de Defesa Social, o deputado Lafayette Andrada, já havia determinado a suspensão desses plantões regionalizados, mas, pasmem, as coisas continuam do mesmo jeito. E os plantões suprimem o efetivo no distrito policial e remete ao desaguar daquela ocorrência da PM para 50, 100, 200, 300 e 457 quilômetros, como é o caso da vasta região noroeste do Estado, imagina, deputado Adelmo. A viatura saindo de Formoso, da divisa do Estado de Goiás, para chegar em Munaí, andando mais de 400 quilômetros, com presos, com material apreendido e os policiais militares sofrendo desgaste. Agora, eu ainda não disse, deputado Zé Maia, o tamanho do estrago que é para a segurança pública do Estado, quando você retira uma viatura de Carneirinho, que eu e vossa excelência conhecemos, deputado também Adelmo, de Nimeira do Oeste, e fica sem nenhuma viatura da PM. Qual é a segurança pública que o município vai ficar? Como fica o munícipe que necessita de uma viatura da Polícia Militar patrulhando o seu município 24 horas, pequeno, e tanto vossa excelência, o deputado Lúcio, também que é do Triângulo, e vossa excelência, sabemos daquele episódio do assalto, que invadiram o quartel em Campina Verde, invadiram a delegacia, agora imagine sem viatura, qual que era a capacidade de resposta. Concedo à parte, peruço companheiro, deputado Tenente Lúcio, que também tem os seus olhos voltando fortemente para o Triângulo Veneno. Agradeço. Uma delegacia em estado tão precário em todo o Estado de Minas Gerais, e repito, conheço 700 municípios do nosso Estado, igual a de Uberlândia, eu nunca vi. Realmente a décima sexta regional de Uberlândia precisa ter uma atenção especial do governador do Estado urgentemente, porque se continuar do jeito que está, a delegacia vai cair em cima dos policiais civis de Uberlândia. Portanto, é algo extremamente grave. E ainda, seu presidente, concluindo, eu dizia aqui da região do Triângulo, e agora aqui com a página do 9º Departamento de Uberlândia aberta, deputado Zemaia, Centralina, a única viatura de Centralina para deslocar com presos, material apreendido, para a cidade de Ituitaba, percorrerá 86 quilômetros. Arapurã, que V. Exª, deputado Adelmo, Tenente Lúcio, conhece tanto quanto esse deputado, percorrerá 126 quilômetros para entregar presos, para entregar material apreendido, e aí, digo o cara de Arapurã, deslocará até a cidade de Araguari. Portanto, são situações que não podem continuar. O governador do estado, esse requerimento, não tive a cautela de apresentar aqui, mas vou apresentar logo no início de agosto, um requerimento adicional, também convidando o secretário de Defesa Social. O secretário de Defesa Social, o deputado Lafayette Andrada, precisa vir a essa audiência pública, juntamente com o cheiro da Polícia Civil e o comandante geral da PM. O que não pode, senhores deputados e senhoras deputadas, é continuar do jeito que está. Porque o prejuízo, a nossa preocupação, tanto deste deputado, dos demais deputados desta casa, e também do cheiro da Polícia Civil, do comandante geral da PM, do secretário de Defesa Social e do governador, é com a população. Porque imagine que a viatura vai sair do município, andar 200, 300 quilômetros, vai ficar 2, 3, 4, 5, 10 horas longe do município, sem patrulhamento, sem polícia ostensiva, fazendo a prevenção do crime. Imagine que as cidades estão ficando muito desprotegidas. Eu quero aqui dizer, porque a gente tem fontes, fontes sérias, fontes fidedignas, ou a criminalidade vem crescendo, os índices de crime e violência no Estado vem aumentando e o governador precisa tomar uma posição enérgica. O secretário de Defesa Social precisa chamar urgentemente o cheiro da Polícia Civil e o comandante da PM, do jeito que está a deputada Zé Maia. Não pode ficar. Porque nós temos policiais militares que estão trabalhando muito mais do que a carga horária permitida. Extrapolou tudo aquilo que poderia extrapolar. Imagine, ontem, os policiais que iriam largar o touro 23 horas, deputada Zé Maia, só puderam entregar os presos aqui no plantão interinstitucional da criança e adolescente às 8 horas da manhã. Por qual motivo? Por causa dos plantões que foram criados pela Polícia Civil. E aí, deputado Zé Maia, nós passamos a olhar a proposta de emenda constitucional que está sendo apresentada pelo deputado Valangelo com um olhar diferenciado, porque ela separa o DETRAN da Polícia Civil. E nós temos mais de mil policiais civis envolvidos com o trabalho, com a atividade de trânsito em nosso estado. Então, é preciso, mais do que nunca, fazer essa discussão com a Polícia Civil, com o Governo do Estado, porque a Polícia Civil precisa ter restaurado os plantões de forma o mais breve possível. E um dos caminhos que nós visualizamos, não só a abertura da contratação que o Governador abriu para a Polícia Civil, de 144 novos delegados, mais de 205 escrivães, que ainda é pouco. No meu entender, o Governador deveria ter dobrado o número. A Polícia Civil precisa de um aporte efetivo urgente. O Governador Anastasia precisa ter um olhar especial na contratação de mais delegados, escrivães e também de investigadores, mas em contrapartida do deputado Sebastião Costa. A retirada do DETRAN da Polícia Civil hoje, hoje é fato que não há como retornar. O DETRAN, a atividade de placamento, de vistoria, não pode ficar mais nas mãos da Polícia Judiciária no Estado de Minas Gerais, com pena. A Polícia Judiciária sofreu um revés ainda muito pior pela falta de efetivo em seus quadros. Não é possível que um aviador da Polícia militar desloque 300, 400 quilômetros com material apreendido, com preso, com testemunha e o município fique desguarnecido sem a patrulha preventiva. A população está pagando um preço muito alto. E eu espero, deputado Zé Maia, que este pronunciamento que eu trago a esta tarde, aqui durante o encaminhamento da LDO, chegue aos ouvidos do governador Anastasia, chegue aos ouvidos do secretário de Defesa Social, nosso colega deputado Rafael de Andrada, mas especialmente ao chefe da Polícia Civil. Os plantões precisam retornar, não apenas na fala, mas na prática, porque havia sido anunciado pelo secretário de Defesa Social, que o mesmo havia conversado com o chefe da Polícia Civil e que os plantões seriam normalizados. Do jeito que está, os índices de criminalidade de nosso Estado estão crescendo assustadoramente e nós não podemos permitir que isso continue. Até porque nós, deputados, os chefes de Polícia, o secretário e o governador, temos uma responsabilidade para com a população enorme na questão da segurança pública. No dia 16 de agosto, já está agendado com o presidente da comissão, o deputado João Leite, que de forma zelosa, logo assim que solicitei, já marcou audiência pública. E nós precisamos fazer essa discussão aqui na Assembleia. E perguntar ao chefe da Polícia Civil, por que continuam os plantões? Por que que policiais militares estão ficando 10, 12 horas para entregar uma ocorrência? Isso está causando um estrago violento. E insisto, deputado Zé Maia, a integração não pode ser a vontade da PM ou da Polícia Civil. A integração, ela tem um benefício gigantesco para a população. Porque o ideal de polícia é que você tenha numa porta um distrito policial e na outra porta a unidade da Polícia Militar. O cidadão comum, o cidadão mediano, ele não sabe descrever com precisão as competências da polícia. Então ele bate lá na porta da Polícia Civil. Eu queria registrar uma ocorrência de um assalto que está acontecendo agora. O policial fala, aquela porta. Porque antes, como é que era? Como é que são as delegacias no interior do estado? A delegacia da Polícia Civil fica numa ponta, o destacamento fica na outra extremidade. Numa visão completamente equivocada de que é a integração. E integração, de vez em quando aqui eu tinha que contestar alguns detalhes, integração não é tomar cafezinho junto. Não é fazer churrasco entre o delegado regional e o comandante da região, da PM. Não é participar de festividade. A integração é base territorial, a mesma entre uma companhia e uma delegacia, uma seccional. É os dados compartilhados e acesso comum a inquérito, a ocorrência, a lavatura de flagrantes. A integração é planejar, é o delegado da Polícia Civil, numa mesa, o major, o capitão, na outra mesa, com seus auxiliares, discutindo quantas ocorrentes ocorreram. De estupro, de homicídio, de latrocínio, de arrombamento, de assalto. Discutir o crime, certificar por que está acontecendo aquele crime, planejar, debater e executar as ações de forma planejada, conjunta. Integração é muito além do que muitas pessoas, numa visão estreita, acham que integração é... Ah não, o delegado regional aqui, ele se dá muito bem. Eles fazem festa de final de ano junto com o coronel da PM. Não, integração não é isso. Integração é algo sério, é planejamento, é política pública e que o governo do Estado, deputado Zé Maia... E aí, nós podemos sim falar com muita tranquilidade. O governador Aécio Neves teve a coragem de fazer a integração e dessa integração caminhar. Então, nós não podemos deixar isso retroceder nem meio de límito. Porque a integração, ela é importante para a sociedade. A sociedade não quer saber se... Por que a PM não forneceu os dados para a Polícia Civil ou vice-versa. Ela quer que forneça, ela quer a qualidade, o resultado final. Agora, não podemos permitir isso. Porque a Polícia Civil recebe dos mesmos costos que a PM recebe. Tem o mesmo governador como chefe. Tem o mesmo secretário como chefe. São servidores públicos efetivos. Qual é o problema? Nós não podemos permitir mais que essa cultura, que os chefes de polícia no passado falavam... Essa polícia é minha. Porque era assim, deputado Zé Maia. Imagine que somente após o governo Aécio assumir, e levou mais de 200 anos... Para que a PM, que estava com o cidadão retido na rua, de madrugada... Pudesse ter acesso a ficha criminal, que até então não tinha. A PM tomava chapéu, numa linguagem bem policialesca, do bandido na rua... Porque não tinha acesso ao prontuário criminal. Estava onde? Nas mãos da Polícia Civil. Não, isso aqui não pode não. Isso aqui é nosso. Não é não. É da sociedade. Da mesma forma, eu falo o inverso. Quando nós servíamos lá no Batalhão Rotam e lá no 190... A Polícia Civil, precisando iniciar a investigação de forma séria... No roubo a banco... Tinha que fazer escuta clandestina. Quantas e quantas vezes eu vi os policiais da Fundo de Roubo... Fazer escuta clandestina da rede rádio da Rotam... Para saber qual hora que ia ser anunciado o assalto a banco... Para eles também participarem. Quer dizer... Isso é Polícia Integrada? Mas isso foi coisa do passado. Houve a criação do Centro Integrado de Operações Policiais... O CICOP. As duas centrais estão no mesmo prédio, no mesmo andar... E anunciam. Porque qual que é o mal? Onde está o crime... Ou... O pecado... Em você determinar que a Polícia Ostensiva vá para atender a ocorrência... Em ato contínuo... Desloque-se uma equipe da Polícia Civil... Com o veículo descaracterizado... Placa de segurança tal... Chefeado pelo inspetor... Ou pelo agente tal... Ou pelo delegado tal... Nenhum. Pelo contrário. Só tem benefício. Então muitas vezes a gente vê... E ouve... E assiste algumas pessoas falar de integração sem conhecimento nenhum. Achando que integração... É fazer festa no final de ano junto... No batalhão... Lá de Divinópolis... Com o comandante da PM... Com o delegado regional. Não. Integração... É discutir crime... É compartilhamento de dados... É planejamento... É execução... Das atividades de segurança pública de forma conjunta. Porque não há outra saída. Não há outra. E não adianta o chefe da Polícia Civil... Ou o comandante da PM achar que a polícia é de um do outro. Que não é. A polícia é da sociedade. E é para prestar serviço para a sociedade. Então se elas precisam... Trabalhar de forma conjunta... Que tem que trabalhar de forma conjunta. Porque senão o prejuízo é gigantesco. Então faço aqui... Esse apelo... Aos colegas deputados... Que nos ajudem... Com esse debate... De forma serena... Tranquila... Mas os plantões... Tem que voltar... Porque está havendo um prejuízo... Incalculável... Para o cidadão... É o cidadão que está sendo prejudicado... Com a falta... Desses plantões... E óbvio... Volto aqui e repito... Depois de 12 anos e 6 meses de mandato... Nunca toquei esse assunto... Na tribuna da Assembleia... Até porque... Nós temos aqui várias leis... Beneficiando... Polícia Civil... Polícia Militar... Bombeiro... Agente penitenciário... Tinham autoria... Outros eu fui relator... Outros eu ajudei a negociar com o governo... E sempre participando de forma efetiva... Sério... Comprometida... Para avançar nos direitos e garantia dos servidores... Mas hoje é uma realidade... Deputado Adel... A PEC do deputado Duval Ângelo... Separando o deputado da Polícia Civil... Tem que tramitar e encarar de urgência nessa casa... Para que mais de mil policiais... Deixem de tomar conta da atividade de trânsito... E passe a fazer a sua atividade de fim... Princípua... Que é... Investigar... Presidir inquérito... Fazer a diligência... E somar os esforços com o crime... Não adianta querer sair abraçando tudo... Que todos... Todas as instituições... Que tentaram fazer isso... Acabaram se perdendo... Se confundindo... E aí... Perdendo o foco da sua missão municipal... Então a nossa preocupação... Agora sim... Encerrando as minhas palavras... É que a integração... Permaneça... Continue... E avance cada vez mais... Mais ainda... Porque ainda falta uma academia única... Muita gente que confunde... Como eu ouvi o meu colega confundir... Unificação... Unificação discute no Congresso... Nós não temos competência para legislar... Em unificação... Que passa pela alteração da Constituição da República... Mas a integração é perfeitamente possível... No nosso Estado... Então fica aqui o apelo... Ao governador Anastasia... Ao secretário de Defesa Social... Lafayette Andrada... Ao chefe da Polícia Civil... E ao comandante da PM... O assunto será discutido... No dia 16 de agosto... Com a presença dessas autoridades... E espero que até lá... Quem sabe... Nós tenhamos já... Uma normalidade do assunto... Caso contrário... A Assembleia... O Poder Legislativo... Precisa compartilhar... Esse debate... Aprimorar... Sugerir... E avançar... Nesse processo... Muito obrigado a todos...